E ai, onde é que nós vamos dar um craquinho hoje? Ai, mãe. Quem que é, filha? É a Kira, mãe. Sua mãe tem. Aham. Kira? Você já fez o trabalho que a professora pediu? Que trabalho? Aquele trabalho que a gente ia fazer adiantado. Mas a professora nem passou trabalho. Então a gente vai fazer antes dela pedir, pra quando ela pedir já tá pronto. Você tá falando. Oi, Kira. Oi, tia. Meu irmão tá aqui também, dá um oi aí. Opa, e aí? Foi, como é que vai? Olha que vagabundo. Olha que vagabundo.